O que é esses Bins, hein? Ele foi silencioso! Impostor sorrateiro! Mas é só jogar aí, é só entrar aí, é só... Dá pra te baixar, se teu computador tiver, tu baixa esse aqui ó, BlueStacks... Lá é o emulador no computador, daí tu consegue jogar pelo computador como se fosse celular... Pessoal, eu sou cremate, não adianta, né? Eu dificilmente sou impostor... Caraca, tô com toda a porra aberta, tá ligado? A gente tem um agadaço aqui... Eu não uso esse simulador, ele é bom... é bom... É o que eu tô usando, é o que eu tô usando, eu tava usando agora há pouco pra jogar... Se tu ver a live anterior no VOB aí do da Twitch, tu vai ver... Eu tô usando ele... Jovem aprendiz... Agora tem até conquista... Tem o Game Loop também, que também tem é de gra... Caralho, pode dar o Bruno... Que é de graça também, eu não vi nesse laranja em lugar nenhum... Se eu copiar isso aqui... Não, né? É fácil de perguntar... Viu verde nas câmeras... Esse aqui é o verde... Dois verdes... Agora eu falo... Pai é clic. Toca de Masenta que deопresa como puedas trazer do munição... Simplas pra esse vídeo, ele vai conformar... Fiz bola me acusa, eu nem estava perto do corpo, nem vi corpo nenhum. Fiz bola me acusa, eu não sei. Ah, eu não faço nem ideia o que é na verdade, hein. Ah, eu tava perto do corpo, tu nem viu o corpo. Tá fazendo sem prova. Até uma equipe de pessoalzinho legal jogando agora, não era ela. Eu nem sou eu. E eu tô ruim aqui. Se o Leo aquele morrer, eu sei que é um maluco. Deve uma olhada, né? Será que eu lave isso? Tem Free Fire sim, pode ser porque eu não jogo na verdade, tem que baixar o Max, eu não baixei o Max ainda. Tchau, tchau, tchau. 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 Ninguém morto? Ninguém morre? Ih, amarelo, não vi ninguém. Não, não vi nada. Ninguém morre, não vi nada. Tem. Eu não odeio organizar meu Discord, tem preguiça de organizar meu Discord na verdade. Caralho Organiza O Dan pode ser Ou o Rino Se não for o Rino pode ser o Dan Que tá jogando verde pra colher O Maduro Eu vi ele meio barata tonta O Leo tá só votando nele Mas não quer dizer nada Não fala esse cabeçudo Caralho Caralho